Bolo no pote de cenoura com chocolate e chocolate com avelã. Pelo visual, bem embalado, parecem saborosos. Mas os produtos apreendidos pela polícia militar escondiam um ingrediente secreto, revelado depois de uma denúncia anônima que resultou na prisão do vendedor de 26 anos. A informação que chegou para os policiais desta denúncia anônima é que no centro de Goiânia, na Anameda Botafogo, numa praça, estaria acontecendo o tráfico de drogas. Eles então foram lá averiguar essa denúncia, quando notaram que um homem estaria vendendo bolo no pote para um usuário ali na região. Esse usuário, ao visitar os policiais, acabou saindo correndo e deixou o vendedor para trás. Nesse momento, os policiais desconfiaram e quando abriram um dos potes, o que eles encontraram? Maconha que estava pronta para ser vendida ali naquela região para pequenos usuários e também traficantes de drogas. Os policiais então encontraram com esse rapaz uma balança de precisão e uma quantidade em dinheiro. Um crime dificilmente seria solucionado se não fosse a astúcia dos policiais, porque vender bolo no pote não é proibido. Mas naquela situação, vocês desconfiaram de imediato. Sim, a gente já tinha informações que naquele local já havia tráfico de drogas e quando a equipe chegou até o local, onde um indivíduo saiu correndo e quando foi feita a abordagem, ele jogou fora o bolo, o pote. A gente verificou que dentro desse bolo tinha quantidade de maconha dentro dele. Tenente, e o restante da droga estava escondido onde? Ela estava dentro da sua geladeira, já em condições de venda. Um rapaz de 26 anos, novo ainda, mas que tinha uma profissão errada, né? Sim, ele partiu para esse lado, realmente, o tráfico de drogas, onde a sociedade contribuiu fazendo essa denúncia, onde a equipe do 42 fez a abordagem e constatou essa quantidade de drogas com ele. E quando a gente fala que seria um crime perfeito, porque o produto é original, né? Sim, o produto é original, mas o que estava dentro é entorpecentes, né? Então, naquela região, já é uma região conhecida com várias movimentações de drogas, né? É uma região já que fica sempre morador de rua naquela localidade. Agora, o que vai acontecer com esse rapaz? A gente trouxe até a central de flagrante e vai ficar à disposição da justiça. E ele já tem outras passagens? Sim, já tem várias passagens, já de 33 e de estelionato. Vamos mostrar agora, novamente, vem aqui, Cleito, por favor, a ousadia e também a criatividade desse traficante. Facilmente, você estaria passando na rua e compraria esse produto, que pela cara, realmente, parece ser saboroso. Mas, na verdade, estava guardando quantidades, porções de drogas para serem repassadas para traficantes e também usuários.